Olá, como vocês estão? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês sintam a paz do Senhor nesse momento, que Ele fale ao coração de cada um. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de angústia, de preocupações, mas o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, e Ele prometeu que nunca vai nos abandonar. Que você possa sentir o amor dEle te envolvendo nesse momento. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali, sozinho, em silêncio. Você chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar O seu amor levou-me até as montanhas, 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 Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar No mundo aqui, a luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo Eu fecho os olhos E posso ver o céu a me esperar O seu amor levou-me até as montanhas, Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar Que eu aprendi, sou forte pra lutar O seu amor levou-me até as montanhas, O seu amor levou-me até as montanhas, As montanhas, As montanhas planando pelo mar E foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi, sou forte pra lutar Que eu aprendi, sou forte pra lutar Que eu aprendi, sou forte pra lutar Amém 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 Amém